Pô, na velha, aqui é... Olha o leio, pera aí. Excelente. Olha a prática do Dario. Do dinheiro. O Dario. Se não fosse o Dario aqui, nós tivés errados. É o cara. Vamos fazer sozinha. Aê, Dario. Obrigado. Aí, Ale. Você é foda. É, Ale. Toma aí, Ale. Força aí, ó. Vou tirar um fotinho do lado aqui. Um pouquinho mais, vamos de outro. Pera aí. Não tem regador? Fernando Marcília. Cadê o pessoal? Aqui vem a grama. Vou tirar uma foto então, vai. Aqui, aqui, aqui. 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 Aqui.